Durante a conferência de imprensa de antivisão ao jogo com a União Desportiva de Songo, Alexandre Santos afirmou que a sua equipa não está bem pelo facto de a mesma estar a três meses e meio sem competir. Nós neste momento ainda não jogámos e por isso estamos mal. Estamos mal porquê? Porque uma equipa que tem, que neste momento está há três meses e meio sem jogar, ou seja, há três meses e meio que jogou o último jogo, uma equipa que tem dez semanas de trabalho, ainda bem, porque nós somos pagos para trabalhar e trabalhamos bem e no máximo das nossas capacidades, e temos trabalhado muito bem, nesse aspecto nós temos trabalhado muito bem, mas uma equipa não pode estar bem quando não joga. Apesar de não ser um jogo decisivo na eliminatória, a equipa quer estar melhor nesta fase. Alexandre Santos admitiu que a sua equipa não está à altura do seu adversário por falta de ritmo competitivo. À beira de poder entrar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, para poder passar esse objetivo fundamental do clube e do futebol angolano, que é participar no mais alto nível das competições africanas, A nossa equipa não tem nenhum jogo e as equipas adversárias todas, sejam elas quais forem, Egipto, Marrocos, Tunísia, África do Sul, todas já começaram há muito tempo. Não é discutir esse problema, é dizer isto é uma grande desvantagem para nós. Os tricolores defrontam este domingo o songo em jogo da primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos.